Você acha que as novidades de Beyblade acabaram no vídeo de ontem com a apresentação do Cobalt Dragon e do Black Shell que vem como prêmio no próximo Random Booster Vol. 4? Se engana, a gente tem uns detalhezinhos a mais, sempre tem um complemento pra gente falar durante o vídeo a respeito dos combos do Random Booster e mais umas noticiazinhas que saíram aí, além de um vídeo de demonstração do Cobalt Dragon, sim, os caras já lançaram isso, olha que insano! Então vem cá, vamos acompanhar essas notícias de Beyblade, começando, é claro, pelos combos do Random Booster Vol. 4 que, finalmente, hein? Quem sabe, sabe! Vem cá! Temos esta imagem oficial aqui com todos os combos que vem no Random Booster Vol. 4, o que me anima demais, afinal de contas, são peças que a gente quer, além de peças novas, né? A gente tem muita coisa bacana aqui. Começamos, é claro, como sempre, com o prêmio, o prêmio que é o Black Shell, e a gente tá acostumado já a ver a imagem dele, vimos no vídeo de ontem e tudo mais, ele vem com o 460 Dot, que é a ponta nova, que lembra muito um Jog Ball, que lembra muito o Driver Needle, que veio no Unlock Unicorn de Beyblade Burst. Além, é claro, do seu formato super quadradão, próprio pra contra-ataque, lindíssimo, né? A gente já conhece esse daqui. Vamos pro número 2, que é a variação em amarelo do Black Shell, o Yellow Shell, na verdade, não, continua sendo Black Shell o nome, mas ele vem com o 980B, que é um combo bem padrão. A gente tá acostumado a ver esse tipo de peças já nos Random Boosters, a ponta ball já é muito utilizada, possivelmente uma das mais distribuídas aí em Beyblade X, temos muitas balls por aí, né? Fora que o 980 também é uma peça muito boa pra gente experimentar um pouco mais, mas é nos combos subsequentes que a coisa fica mais interessante. Vamos começar aqui com esse lindíssimo Unicorn Sting, que vem em laranja e vermelho, que eu falei que achei bem interessante, as cores estão muito bonitas. E o combo dele é um 370D. 370D, que é uma peça que veio por enquanto somente no Hell's Hammer, se não estou enganado, então nós teremos mais uma variação de vermelho e laranja pro 370, provavelmente, e outro DOT. Nos Random Boosters, normalmente nós temos três Drivers, que são o do Prêmio, e outros dois, que são o mesmo do Prêmio, pra que você tenha mais chances de conseguir as peças novas. E aí nós temos a segunda aparição do DOT, primeira no Prêmio, a segunda agora no Unicorn Sting. Tranquilo, o 370D eu acho que é uma peça que a gente precisa explorar mais a altura, 70D ainda não apareceu tanto, a gente tem que testar mais combos com ela, mas é muito interessante a gente ver o Unicorn Sting. Número 4 é ainda mais interessante, porque estamos falando aqui do nosso queridíssimo Wizard Rod. Wizard Rod, que vem de uma cor verde, algumas pessoas não curtem tanto, eu pessoalmente, vou falar um negócio pra vocês, quando eu vejo esses renders de Random Booster na cor verde, não me agrada muito. Eu não acho que são cores, não acho que é bonito esse render aqui, sabe? Mas, quando a gente pega na mão, a gente vê que o verde é muito bonito, é diferente, a experiência de você ter o Beyblade, você visualizar ele pessoalmente, é outra coisa. Então, eu vou dar aqui um voto de confiança pra esse Recaller do Wizard Rod, mas ele é a principal peça que a galera vai querer depois do raro, possivelmente até mais do que o raro em alguns casos. Por que que eu tô dizendo isso? Será uma opção mais barata, porque está num booster e você pode tentar comprar ele garantido, de você conseguir, finalmente, obrigado, Takara Tome, uma Rush. Rush, ele vem o Wizard Rod 160 Rush, e Rush, pra quem não tá ligado, é uma peça que foi lançada somente no Drum Dagger, lá no deck set dele, ou seja, é um produto que vem com 3 Beyblades, é um pouquinho mais caro, vendeu muito, exatamente por ser o único produto que vem com essa bit, que vem com a Rush, e aí já viu, né? As pessoas sabem que vão comprar muito, que esse produto vai vender muito, a própria Hasbro também colocou o Drum Dagger, ou Dagger Drum, no set com a Arena, que é um produto muito caro, é o único produto Hasbro, por enquanto, que vem com uma Rush, então é uma peça difícil de conseguir, e, obviamente, ela está no competitivo, por que não, né? Rush é uma das melhores pontas de ataque que temos para o competitivo nesse momento, combina muito bem com Phoenix Wing, com Cobalt Drake, com várias outras misturas que a gente pode fazer de peças, mas ela tava muito difícil, a Takara Tomy tava segurando a mão pra não lançar outra Rush, finalmente! Obrigado, Takara Tomy! Finalmente temos outra Rush, vai vir uma Rush verdinha, pelo jeito, hein? Verdinha eu gosto, acho que vai ser bonito de ver essa peça, e mais facilitada pra gente conseguir também uma variação de cor. Excelente, Rush é incrível, e vem num Wizard Rod, que é o único UX que vem nesse Random Booster, hein? Curioso! Seguimos para o glorioso Phoenix Wing, olha essas cores do Phoenix Wing com azul, eu vou falar pra você que me incomoda um pouco ver o Phoenix Wing sem a tinta. Eu acho que é questão de costume só, porque a gente só viu o Phoenix Wing pintado de vermelho, aquela Blade linda, flamejante, maravilhosa, e agora sem tinta. A parte boa é que não tem tinta, então a gente pode gastar sem dó, muita gente tem dó de gastar tinta, sabe como é, né? E aqui a gente vai ter o Phoenix Wing, que virá com o molde melhorado, o que é muito bom, né? O segundo molde aí que evita quebras no encaixe com o Ratchet, maravilhoso. Phoenix Wing também é uma das peças mais competitivas do jogo até agora, excelente Blade pra ataque, combinação com Rush fantástica. E aqui a gente tem, então, uma variação, uma opção excelente pro Phoenix Wing, que virá com um 580 Hexa. Hexa, inclusive, que também só veio no Hell's Hammer, a gente não viu outro Hexa e ele tem aparecido no competitivo, principalmente com o Wizard Rod. Às vezes aparece com alguma outra Blade, mas é muito mais pro sentido defensivo, um pouco mais de estabilidade, é uma peça que a gente tem aqui certo conforto no competitivo. E também não é uma peça limitada, né? Caso você participar de alguma competição limitada, você pode usar um Hexa tranquilamente. Então, excelente combo aqui também, hein? Seguindo, nós temos o Viper Tail, que é o último da coleção de Random Booster aqui, do volume 4. E o Viper Tail roxinho, bonitinho, curiosamente, não está com o Geartip branco. Normalmente o Beyblade roxo vinha com o Geartip branco, mas agora não sei como vai ser. Mas o combo dele é um 570D. Estava faltando o terceiro DOT para a gente ter aqui no Random Booster, né? Distribuído as peças entre os combos, para que, comprando todos os outros menos o prêmio, você ainda assim consiga montar o prêmio. Enfim, você tem o 570D aqui e é incrível porque a gente tem mais uma opção, um D provavelmente roxo. Vai ser legal acompanhar. Esses, meus queridos, são os combos do Random Booster, volume 4. E eu queria saber de vocês, curtiram? Pessoalmente, as seleções de Random Booster que a gente está vendo para a Beyblade X até o momento, estão excelentes. A gente vê desde o volume 3, que veio peças incríveis, não tinha erro. Vinha a Drandagger, vinha a Hell's Chain, vinha um Rhino Horn, mas mesmo sendo o Rhino Horn, que muita gente não gosta, ele vinha com a Quake. Entendeu? Então tinha peças muito boas, tinha combinações muito boas e parece que isso se mantém no volume 4 também. Eu não diria que temos Beyblades ruins aqui. É claro, a gente precisa experimentar o prêmio, mas esse é o que todo mundo quer. Tirando o prêmio, a gente tem aqui peças muito boas, combos interessantes e, finalmente, uma Rush. Obrigado, Takara Tome. Não tem palavras. Muito obrigado. Seguinte, tem um detalhe que está escrito aqui em cima, em vermelho. Ele está falando a respeito de você deixar um like no vídeo. Se você puder, deixa um gostei aí no vídeo, que a Takara Tome e eu agradecemos bastante. Takara Tome não, brincadeira, mas eu agradeço muito. Vamos seguir porque nós temos mais novidades e agora se prepara. Agora, os fãs véio vão pirar. Se liga no que nós temos aqui. Beyblade Bar vai ser inaugurado junto com uma galeria que vai ser uma exibição de peças, provavelmente um museuzinho, sabe? Aquela estante com os Beyblades antigos pra você ver. Quem não conhece Beyblade Bar, basicamente, é um espaço que a Takara Tome aluga por alguns dias, pra que lá você tenha bebidas, comidas, obviamente não alcoólicas, eu imagino, tematizadas com Beyblade. Então, tudo lá é Beyblade. Tem exibição do anime, tem exibição de artes oficiais dos autores dos mangás clássicos e modernos. A gente tem também Beyblades em exibição, tem uma área pra jogar Beyblade. É um espaço bem completo com comes e bebes e Beyblade, assim, é o sonho de qualquer blader. Vai inaugurar no Japão, por um período curto de dias, esse espaço. E aí, você poderá, se estiver no Japão, comemorar aí os 25 anos da franquia com esse evento, né? Que rola pra Beyblade. Isso começou em Beyblade Burst, eu achei super legal. E aí, estendeu-se, existe também esse evento para Beyblade X. E volta e meia, os autores de Beyblade estão por lá. Uns autógrafos, enfim, os caras, eles participam também, é bem legal. Só que não é só isso que é o mais interessante, porque isso aqui, por si só, já é um evento legal. A gente tem aqui as datas que esse espaço estará aberto em algumas localidades, como, por exemplo, do dia 10 de agosto ao dia 1º de setembro. E aí, nós temos do dia 6 de setembro ao dia 23 de setembro. São duas datas específicas, provavelmente em dois lugares diferentes, distintos. E aqui nós temos o Beyblade Bar. Mas como eu ia dizendo, a gente tem mais coisas aqui. Porque neste espaço comemorativo, exclusivo, por tempo limitado, o que mais exclusivo pode ser vendido aqui... Ah, meus caros, além das localidades que a gente tem aqui no site, uma Black Dranzer será comercializada neste espaço. O que a Takara Tomi errou em Beyblade Burst, em não fazer uma Black Dranzer? Porque foi sacanagem deles também. Todo mundo esperando uma Black Dranzer e no fim das contas, não veio. Agora tá aqui. O Projeto Crossover corrigiu este pecado de Beyblade Burst e nos traz uma Black Dranzer. É da Dranzer S. Eu sei, a Black Dranzer seria a Dranzer F. Mas tudo bem, tá tudo certo. É uma Black Dranzer, de qualquer maneira, que vai ser vendida exclusivamente nesse Beyblade Bar. Vai custar 1.600 ienes, vem com o código BX00, por ser uma coisa especial, linda, maravilhosa, Black Dranzer todos querem. Mas e aí, fechou o Beyblade Bar e a gente não vai mais ter acesso a esse produto, porque ele é extremamente ilimitado? Não! Depois do período do Beyblade Bar, eles vão inserir este Black Dranzer maravilhoso no Rare Beygett. Então, assim como você consegue o Leon Claw dourado, ou o Hells Scythe dourado, ou agora o Hells Chain preto, ou até mesmo o Cobalt Drake com muita sorte, você pode conseguir uma Black Dranzer através do Rare Beygett. Olha que sacada genial e que sacanagem ao mesmo tempo isso daqui que a Takara também fez. A gente só quer a Black Dranzer e eles fazem de tudo pra dificultar um pouquinho mais e a gente tem que fazer um passo a mais, ter um trabalho a mais pra conseguir. Vamos tentar, vamos tentar. Não garanto nada, eu quero, mas ao mesmo tempo, pela dificuldade, não sei se eu quero tanto. Enfim, é uma Black Dranzer e tá aqui, vai ser lançada pra Beyblade X e vai chover gente querendo esse Beyblade, não adianta. Nós, velho, que curtimos Beyblade desde a geração clássica, isso daqui, pô, era um sonho em Beyblade Burst, ter o remake, né? Não rolou. Agora vai rolar pra Beyblade X. Olha que loucura isso daqui. Claro, ele avisa que esse produto será adicionado ao aplicativo Beyblade X, Rare Beygett, tal, 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 como eu comentei anteriormente. Black Dranzer, meus caros, existe, é real. Difícil de conseguir, mas existe. E seguimos agora da Black Dranzer pra outro departamento, porque tivemos um vídeo exclusivo no canal da Takaratomi, canal oficial de Beyblade, na verdade, que nós temos a exibição do Cobalt Dragon. Não só a exibição, mas também nós tivemos um vídeo ali que mostra a performance desse Beyblade. Primeiro, o Cobalt Dragon, na vida real. O quanto este Beyblade é fantástico, o design dele é tão bonito. E assim, a gente tinha visto imagens que eram renders 3D, preparados ali pras páginas de internet, pra embalagem do produto, ser uma coisa mais bem tratada. Uma imagem digital ali mais bonita pra vender o produto. Aqui é o produto real, de verdade. E o que esse negócio tá bonito. Olha só, vamos... Os detalhes, né? Os detalhes, a gente percebe aqui que ele trabalha com pontos de impacto. Ele tem o tratamento esmaltado que todos os Beyblades atualmente têm, pra que não oxide tão rapidamente, o que é excelente. As cores super vibrantes, a gente vê que tem aqui pontinhas que saem pra fora ali dos pontos de impacto, só pra dar um enfeitezinho, só pra fazer um visual bacana. Os pontos de contato agressivaços. Cara, tá fenomenal. Como o Beyblade, visto na vida real, é muito mais bonito do que aquele que a gente vê no render 3D. É impressionante eles fazerem um produto, em cima desse produto, prepararem uma imagem altamente comercial pra vender, pra exibir este produto. Mas o produto na vida real é ainda melhor. É como aquela banda que você adora e que ao vivo consegue ser melhor que no estúdio. É mais ou menos isso. Lindo, lindo, lindo este Cobalt Dragon 260 que eles apresentaram no vídeo. Mas não é só isso. A gente tem também uma imagenzinha com as peças pra gente dar uma analisada. E aqui estão as peças do Cobalt Dragon 260 Cyclone. Vamos dar uma olhada com calma, com cuidado. Primeiramente, a Blade. A gente consegue ver que ela não tem tanta distorção quanto a gente imaginou que poderia ter. Sei lá, um Smash, um Upper, qualquer coisa assim. Não, parece ser super plana, super flat. E a gente percebe também que tem espaços gigantescos aqui, hein? Pra passar o ar, sei lá. Tem pouco preenchimento aqui na parte interna, próximo ao principal ponto de contato. O que é bem curioso. Mas, perceba como ele bate com três muralhas. Ele bate aqui, aqui e depois aqui. Ele, cara, ele bate muito, muito forte. Tá bonito demais. Essa Blade aqui, ainda mais girando a esquerda. Vai mudar o jogo de um jeito que a gente não tá ligado. Seguindo pro Ratchet, também peça nova. É o 260. Olha o tamanho desta ponta, meus caros. São duas, obviamente, que a gente pode alinhar. Imagino que com o Shark Edge. Ou talvez com o Tirano Beat, quem sabe? Não sei. Mas, girando a esquerda, ele tem um degrau. Uma muralha aqui, que com certeza vai destravar pra que ele ecloda de uma maneira um pouco mais facilitada. Não sei. Mas, ao mesmo tempo, girando a direita, ele tem uma estrutura que não é tão agressiva assim. Que não vai ter um recuo tão grande. Mesmo assim, essas pontas são muito grandes. Muito pronunciadas, se podemos dizer assim. Assim como é o Ratchet 1, só que o 2, ele puxa pros dois lados ali. Então, você vê que ele tem pontas bem grandes. Mas, é uma peça que é interessante pra, provavelmente, manter o equilíbrio, né? Manter, aproveitar-se da força centrífuga pra que o Beyblade mantenha o giro por mais tempo. Enfim, é importante. É uma peça bonita e estou curioso pra saber mais sobre a performance. Falando em performance, a gente tem o Cyclone. Olha que coisa fantástica essa bit. Basicamente é um Spiral. Mas, a grande diferença é que me parece que é mais largo que um Spiral. Ela é quase da mesma largura de um Flat. Pensa num Flat, só que estrelado. Pois é. Vai ser uma ponta extremamente agressiva. Não me parece ter 16 dentinhos. Parece ter os 12 irregulares que a gente conhece. Obviamente, uma bit de ataque vem com aquele reforço pra Burst Finish. E a ponta altamente agressiva. É um Beyblade, senhores? Feito pra atacar. Mais nada. Bater de frente. Inclusive, eles mencionam durante o vídeo que a principal característica do Cobalt Dragon é a colisão frontal. Porque normalmente os Beyblades, quando estão batalhando, um tá correndo atrás do outro. Porque eles giram no mesmo sentido de rotação. E aqui, como o Cobalt Dragon girar à esquerda, ele vai de frente com o oponente. Então, a habilidade dele seria a colisão frontal. Olha que marketing incrível, não é mesmo? Vamos seguir, porque tem mais uma imagenzinha rápida pra gente comentar antes do vídeo. Que é com o lançador. Olha como a Cobalt Dragon é pequenininha. Bonitinha demais, cara. É isso que eu amo em Beyblade X. Eles são compactos. É aquilo que eu sempre falava desde Tiozetes. Lembra? Quem me acompanha desde Tiozetes já tá ligado. Eu falava, pô, eu queria Beyblades menores, mais compactos. Mais ou menos como era a HMS. Nasce Beyblade X. Eu estou satisfeitíssimo. Aqui nós temos o lançador com um design diferenciado. Só pra evidenciar mesmo que é um Launcher L, que girar à esquerda. Ele tem aqui um desenho diferente exatamente pra que a gente reconheça isso. Bonito. Muito, muito, muito bonitinho. Cores lindas, como eu falei. Lembra um pouco o Storm Pegasus que vinha com o lançador, o String Launcher. Azulzinho também. Pô, tá sensacional. É um produto lindo desses, não tem como. E aí nós temos o vídeo oficial do canal de Beyblade, que eu vou passar aqui umas batalhas pra você ver. Mas eu recomendo que você confira o vídeo. Lá você vai poder ver todas as imagens que eu mostrei aqui. Você vai poder ver mais batalhas do que a gente viu aqui. Enfim. E a parada era que eles fizeram meio que um quiz com as garotas que fazem ali o quadro junto com os criadores e desenvolvedores de Beyblade. E aí elas teriam a oportunidade de utilizar o Cobalt Dragon. Você vê que ela tá aqui à direita com o lançador do Cobalt Dragon, preparadíssima para lançar. Vamos acompanhar essa primeira batalha aqui. Eu vou deixar sem som, porque afinal de contas a gente quer comentar um pouquinho sobre a batalha. É muito estranho você ver um Beyblade girando no sentido oposto pela Extreme Line, não é mesmo? A gente tá tão acostumado a ver batalhas de um jeito só. Aqui ele enfrentou o Dran Buster e ela vence simplesmente na resistência, porque afinal o Dran Buster a gente sabe como que é. Logo na sequência tem um replayzinho com um ângulo diferenciado para você apreciar essa batalha maravilhosa. Olha como o Cobalt Dragon é reto, como ele se comporta na arena e como ele inclina bastante também. Ao mesmo tempo ele pega um Extreme Dash facilitado graças a sua movimentação. Achei interessante a performance aqui, mas quero comentar com vocês uma participante em específico, que é esta garota de azul aqui. Ela é muito boa para lançar Beyblades de ataque, não à toa ela tá tematizada como ataque, né? Ela tá com azul. E ela lança bem, ela arrisca os lançamentos diferenciados aqui nessa batalha dela. As outras batalhas você pode conferir no vídeo depois, eu vou deixar o link na descrição como eu falei. Mas olha só que interessante as batalhas que ela faz aqui. Ela puxa muito bem, mantém uma estabilidade muito boa com a Cobalt Dragon. Se perde um pouquinho ali na Extreme Line, porque afinal de contas tá enfrentando um Dran Dagger. Mas olha só, ele consegue se sustentar mais tempo. Eu não sei se é questão de equilíbrio por conta do Ratchet, eu não sei se é questão de ela simplesmente girar mais tempo mesmo. Enfim, consegue sustentar mais. Isso é muito legal, porque afinal de contas a gente sabe... Agora contra o Dran Buster. Dran Buster vai ali e ela consegue um Extreme Finish também, lindíssimo Extreme Finish, diga-se de passagem, olha que coisa interessante. E um replayzinho aqui pra você ver, ele bateu lindo e se aproveitou do recuo do Dran Buster. Então ele vem no sentido oposto, colisão frontal como é a proposta desse Beyblade, e massacra o Dran Buster. Eles finalizam aqui contra o Phoenix Wing. E aí você vê também, Phoenix Wing é potente, tem ataques muito fortes e aqui acho que vai dar ruim. Ela tentou experimentar um lançamento diferenciado e não conseguiu acertar muito bem. O que prova que Cobalt Dragon não é o todo poderoso, não é overpowered. O jogo continua equilibrado, vai ficar tudo bem, relaxa. O vídeo é muito divertido, eu recomendo que você assista, o link tá na descrição, tá bom? E é isso, mais um vídeo zaralhaço longo pra gente comentar sobre as novidades de Beyblade. Muita coisa foi dita, combos do Random Booster, Black Dranzer, Cobalt Dragon em ação e eu quero saber de você. Já deixou o like? Gostou do vídeo? Espero que sim, mas eu também quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre as novidades, vamos manter esse hype, porque Cobalt Dragon vai lançar só dia 13 de julho, vai demorar um pouquinho ainda. A gente tem o Vice Tiger que vai ser lançado nesse fim de semana que eu tô gravando esse vídeo, então tem coisa pra rolar, tem coisa pra acontecer, vamos com calma. Tem os produtos Hasbro que a qualquer momento vem, então deixa um gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade que pode aparecer. Comenta aqui embaixo e a gente se vê numa próxima. Até mais.